E a tentativa de feminicídio aconteceu ontem por volta das 20h30 em um bar na Rua do Campo. A vítima foi identificada como Giovana Costa, mas conhecida por Fabiane de aproximadamente 34 anos de idade. Nós acabamos de bater um papo com ela, que nos explicou como tudo aconteceu. Os meus colegas chegam, estavam preparando a comida, aí estavam lá ajeitando, cuidando. Aí o rapaz chegou com o tatu, o Fabiane, prepara, eu digo, prepara. Estava eu e minha menina cuidando lá, aí preparei esse tatu, ele foi lá na cozinha, eu disse, rapaz, vai lá, cuidar lá. E já que eu estou aqui na cozinha, ele disse assim, vai tomar no teu c***, mas rapaz, desde cedo que ele já implicava comigo, falando coisas. Aí eu fechei, aí as meninas, pode dar uma voltinha, eu digo, vamos embora. Aí a gente foi no bar do Negão, tomou uma manhã e cerveja lá e fomos no forrozinho. Aí eu vim e me embora, eu disse, ele já estava bebo caindo, aí o sobrinho dele veio deixar ele. Aí depois o sobrinho dele veio me buscar, aí eu fui. Quando eu entrei para dentro de casa, ele já começou a me chamar de vagabunda, que eu traía ele. Que a irmã dele estava falando que tinha arrumado a cama para não deixar. Olha, eu nunca te traí não, mas só que eu não sou obrigada a morar com você não. Ele já me deu o bubom no chão, bati minha cabeça. Aí veio em cima de mim, eu tirei o rosto, pegou no meu braço aqui, quase quebra. Aí eu, por favor, me solta, por favor, me solta. Ele trancou o portão, quando ele fechou o portão, ele estava procurando o cadeado para trancar e não deu conta. Aí eu puxei o portão e fiquei segurando, e ali no meu pescoço. E eu mandando as vizinhas chamar a polícia, que ele estava me matando, me batendo. Fabiane, quanto tempo durou essa relação e quantas vezes a senhora já foi agredida por ele? Durou quatro anos, já, muitas vezes já. Mas essa vez, agora foi a mais... Ele botou para lhe matar? Foi, botou para me matar mesmo. O relacionamento de vocês acabou por causa dessas agressões, foi isso? Foi, assim, foi se desgastando. Eu mandando ele embora, que eu não queria mais, que eu não queria, não queria, não queria. E ele insistindo, eu não quero, não quero. E ele insistindo, dizendo que não queria me deixar. Insistindo, insistindo. E nesse relacionamento, teve algum filho? Eu tenho um filhinho de dois anos e cinco meses. O que você quer que a justiça decida no seu caso? No caso, assim, eu quero que ele se afaste de mim. Eu não quero nenhum contato com ele, porque não quero ele perto de mim nem dos meus filhos. Porque eu tenho uma filha também, ele deu um empurrão nela, que ela está com as costas todas doloridas. Que bateu no portão, ela tentando tirar ele de cima de mim. Eu quero distância. A senhora foi alvejada em que parte do corpo? Foi aqui no braço. E também aqui no cacanhar, na minha perna. E aqui que ele me empurrou, que entrou o... Ele me empurrou do portão, que entrou o fé aqui. Os familiares de vocês acham disso tudo? A minha família não mora aqui. Só que eu chamei a família dele. Hoje o irmão dele, muito doente, ligou pra mim, pedindo que não era pra mim. Deixa ele descer. Aí eu digo, olha, eu gosto muito de vocês. Só que dependesse de mim, ele ia pro descer lá. Eu estou em consideração a vocês. Não a ele, que ele ia pro descer no presídio. Só que eu trouxe eles pra ele, pra dizer pro delegado, já que eles já estão sabendo. Eu não quero ele perto de mim, nem dos meus filhos. Pra ele ficar... Hoje a senhora veio e pediu uma medida protetiva pra ele ficar bem longe da senhora. Bem longe. Aí, não sei o que a justiça vai decidir se vai deixar ele liberado, por causa que a família que está me pedindo, em consideração à família. Porque eu não tenho consideração mais nem tanto de um cachorro. Só pra gente finalizar, dona Fabiana, isso tudo aconteceu aonde e por volta de que horas? Aconteceu, já era umas 11 horas. Na rua do campo? Na rua do campo. Lá no bar que eu trabalho, que eu aluguei o bar pra mim trabalhar. Onde que era a Fábio, o bar da Fábio, lá na rua do campo. Aí eu aluguei e fui trabalhar lá. E nisso tudo ele não aceitava a hipótese da senhora ter um bar? É que eu acho que ele ficava com ciúme, que chegava as pessoas. Claro que eu trabalho com pessoas, vou tratar mal. Então, meu local de trabalho é meu ganha-pão. Ele não me dá nada, não. Ele trabalha, mas nunca me dá nada, não. E agora pra frente, cada um pro seu lado? Cada um pro seu lado. Não quero.